Copa Mercosul, o Palmeiras empata com o Boca Juniors em Buenos Aires e segue invicto na competição. O resultado classificou o time brasileiro para as semifinais. Veja os gols. Segundo tempo, a zaga palmeirense falha, mas Palermo não. Ele faz Boca 1 a 0 para a vibração de Maradona. Doze minutos depois, o Palmeiras chega ao empate. Júnior arranca pela esquerda e cruza para a cabeçada de Alex. A comemoração agora é do técnico Luiz Felipe. Fim de jogo, Boca Juniors 1, Palmeiras 1. A equipe brasileira vai enfrentar o Olímpia do Paraguai nas semifinais.